Fala galera gay, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GayCord e hoje eu trago para vocês esse jogo novo no canal, trago o Total War Arena, um joguinho muito bacana mesmo, um joguinho de estratégia aí, bem legal, focado muito em PvP, vocês já vão ver como é que é a pegada do jogo, esse vídeo aqui eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, estou né, fiquei não, estou muito feliz de estar trazendo aqui, porque é uma noticiazinha bem bacana mesmo, esse joguinho aí está em Open Beta e está grátis cara, então é só baixar e jogar, caso você não conheça o jogo, está conhecendo aqui devido ao vídeo aqui, do canal, eu fico feliz por isso também, está apresentando mais um jogo para vocês e se você gostar, eu vou estar deixando lá o site oficial do jogo para você estar dando uma olhadinha lá e dando uma chance ao game e baixando e jogando, o game está grátis, o game é grátis lá, está em seu Open Beta, esse jogo aqui é dos mesmos desenvolvedores lá do World of Tanks, World of Warship, se não me engano é assim que tem esse joguinho aí, o World of Tanks é bem conhecido já pela galera, eu vou estar passando rapidão aqui essa parte aqui, explicando um pouco, porque eu também não sou tão conhecedor do jogo assim, mas eu já tinha que trazer esse vídeo velho, para vocês ficarem sabendo aí, mais um joguinho grátis velho, vamos lá, eu vou entrar aqui, vocês podem estar aqui escolhendo um comandante, você tem que escolher um comandante, no tutorial vai mostrar isso aqui, mas eu quero só passar mesmo para vocês verem quais são os comandantes que tem e os impetos aqui, tem a Grécia, tem os comandantes da Grécia que você vai desbloqueando, essa Sinane aqui, a gente começa, a gente já pode estar pegando ela, como ela está desbloqueada, a especialidade dela são os arqueiros velho, vamos lá, tem os Leônidas que depois a gente pode estar desbloqueando no decorrer do jogo, a gente vai aumentando de nível, vai pegando XP e vai desbloqueando o Leônidas na parte da Grécia, o Milciades, o Alexandre, o Grande e assim vai, aí tem esse Cartago aqui que eu não conheço, tem esse Hannibal aqui, esse outro aqui, Asdrubal, que nome velho, aí tem o Império Romano que é o Germânico que já está desbloqueado, que a gente pode estar escolhendo, e os outros aqui, até Júlio César tem aqui também, para a gente estar escolhendo, e tem os Bárbaros, Arminion, e essa outra aqui, e esse outro aqui, que é Versingitorix, velho, isso é nome mano, parece da família do Asterix, vamos lá, vamos voltar aqui, jogar com ela, que eu já joguei, que eu já avancei, a gente pode estar também, vou mostrar para vocês aqui, que são os nossos soldadinhos, que ela, como ela no começo, é só os Arqueiros, que ela é uma comandante especializada em Arqueiros, vai ter os Arqueiros, mas no decorrer do avanço de nível, você vai aumentando, ganhando XP, você vai desbloqueando, esses daqui aqui, já são guerreiros, guerreiros com escudos, e assim vai, para a gente estar colocando esses espaços aqui, no momento eu estou com os três, os três espaços só com Arqueiros, mas eu posso estar botando esses Lanceiros, que estão grátis também, aqui, eu posso estar colocando aqui, e cadê os Lanceiros? não, cadê? aqui nível 1, eu posso estar botando os Lanceiros, para eles ficarem aqui, está vendo? não, esse aqui não foi, não, Lanceiro é esse aqui, está vendo? aí vai ficar, três, três esquadrão de Arco, e um, dois esquadrão de Arco, e um Lanceiro, mas eu vou botar tudo com, os Arqueiros de nível 2, pronto, está aqui, ai, apertei o botão errado, pronto, está aqui, vamos entrar na partida aqui, vamos procurar uma partidazinha, bem bacana, para vocês verem como é que é, o sistema do jogo, eu não, quis mostrar muito, essa parte de menu, porque, nessa parte de menu, também, você pode estar, equipando itens no seu, no seu esquadrão, lá, como aqui é os Arqueiros, eu posso estar, equipando, desbloqueando, arcos melhores, é, itens de proteção melhor, melhor, armadurazinhas, essas coisas assim, com avanço, com ganho de XP, que é, as tropinhas também, elas ganham XP, XP, no avanço do jogo, você vai, finalizando as partidas, e vai, ganhando XP, ó, mapa novo, eu não tinha, eu não tinha, jogado nesse mapa ainda, como eu estou com, de Arra, de Arqueiro, eu ainda não sei nem, eu vou escolher aqui, mano, essa partidinha aqui, a gente escolhe no mapa, a gente escolhe onde a gente vai, nascer, nosso esquadrão vai nascer, aqui a nossa base, a base inimiga está lá, aquele pontinho vermelho, lá no mapa, é a base inimiga, o jogo, a pegada do jogo é simples, você pode até ver, acho que no vídeo aqui, você vai ver, poxa, o jogo é meio complicado, é não, cara, eu que não manjo desses jogos assim, de estratégia é tudo, eu aprendi fácil mesmo, devido ao tutorial, por isso que eu recomendo vocês estarem fazendo o tutorial, deixa eu já selecionar, os três, e vou botar para andar, vamos embora, como eu estou com os Arqueiros, no botãozinho do meio do mouse, dá o zoom, se eu quiser ver, está indo mais de perto, minha tropinha, assinando aqui no meio, com a nossa comandante, está lá, mas como esse joguinho é assim, é bom, a gente está jogando bem afastada a câmera, a câmera você controla nas teclas de atalho, A, W, S, D, e para girar a câmera assim, é o Q e o E, e com o mouse a gente vai clicando com o botão direito e ele vai avançando, olha, os inimigos estão, eles estão vindo pelo centro, velho, não, mas eu vou continuar indo pelos morrinhos aqui, esses lugares elevados, como eu estou de Arco, para pegar eles de cima, né, tem essas habilidadezinhas aqui, ó, que essa daqui é avance rápido, dá um, minha tropinha aqui, ó, ela anda mais rápido, vai seguir mais rápido, opa, os carinhas já estão chegando aqui, os lanceiros dos inimigos aqui, ó, tá vendo, essa distância é a que a gente não vai atacar, não, a gente não vai conseguir atacar dessa distância, não, ou recua aí, mano, sim, a partida são 10 contra 10, galera, são 10 jogadores contra 10 jogadores, cada jogador tem 3 esquadrão, ó, não, se eu vou atacar, eu vou atacar esses daqui, porque se eu for atacar esses daqui, eu vou atacar os meus amigos, meus companheiros, não, dá para atacar esses daqui, eita, porra, se a gente, a gente tiver, a gente atacar os, os aliados que estão em combate corpo a corpo com o inimigo, a gente vai causar dano nos aliados, tem fogo amigo aqui nesse jogo, a gente vai causar dano nos aliados, e a gente é penalizado com um ponto de XP, não, ataque aqui, cara, não, eu estou aqui, esses daqui estão, eles estão correndo atrás dos meus aliados, aí, boa, boa, já dá para a gente ir, eita, olha a tropa que está vindo aqui, velho, de lanceiros, ó, para atacar meus, eita, poxa, vai acertar, vou acertar os aliados, velho, caramba, velho, o chato do, que eu achei em jogar, assim, um pouco, assim, do, dos arqueiros é isso, é que quando a gente vai atacar os, os, os inimigos que estão em combate corpo a corpo, tipo, infelizmente, sem querer, a gente ataca nossos, nossos aliados, velho, nossos amigos, deixa eu ir para aqui, vou tentar chegar aqui, nesse morro aqui, para atacar esses daqui, bora, avança rápido aí, mano, poxa, a base deles não está longe, hein, ah, não vai dar para eu atacar mais esses daqui, que já está em culpa, com o batalha ali, culpa corpo, então não dá, velho, vamos avançar, vamos avançar, a gente está indo bem, vamos avançar, velho, está aí minha equipezinha toda, a gente pode estar também separando, selecionando, uma equipe por, por vez, ó, é só clicar aqui, se eu quiser separar, a equipe, só eu, eu clico aqui, ó, uma, um esquadrão vai votar, epa, volta, rapaz, eu não perdi, epa, volta, rapaz, eu não perdi, fica tudinho junto, eles estão separados aqui, meu esquadrão, estão chegando aí, por isso que eu estava vendo que estava tão pouquinho, eu vou selecionar os três de novo, e vamos, vamos, cara, eu acho que não é bom a gente ir por dentro da floresta aqui, vou tentar dar a volta aqui, para a gente ir por esse campo mais aberto, olha aqui a base inimiga, cara, a gente ficou bem para trás, a gente perdeu muito tempo, eu acho que a gente está bem no ataque, a gente está muito bem no ataque, eu acho que a gente vai, eu acho que a gente vai dominar a base inimiga, sossegado, hein, cara, eu não vou nem mandar flecha aqui, você não vai pegar nos meus aliados, eu vou entrar na base inimiga, porque quando a gente entra na base inimiga, vocês estão vendo aqui essa barrinha, ela vai enchendo, essas daqui é a quantidade de inimigos que tem ainda, a gente está com a pontuação bem, a gente está 500, a gente está com a pontuação bem, bem maior do que a deles, a gente entrou aqui, ah, vai pegar, eita, caramba, velho, não dá, assim, eu então achei meio complicado, em jogar com os arqueiros, foi isso, é com esse danado, esse fogo aliado, velho, a gente vai vencer, a gente vai vencer, vencemos, está vendo, é simples, galera, dá para jogar, dá para se divertir, se eles foram os melhores jogadores da partida, tanto do nosso lado, como do lado inimigo, aí vai ter aqui, vai mostrar aqui, o tanto de XP que a gente conseguiu, a nossa pontuação, é bem simples, dá para jogar, dá para se divertir bastante, gostei, aqui eu ganhamos XP, ganhamos prata, e nossas tropinhas também, elas ganharam XP, que esse XP aqui serve para isso, que eu vou estar mostrando aqui, para vocês agora, está vendo aqui, os itenzinhos, para mim, esse arco aqui, para mim comprar esse arco aqui, vai aumentar mais 33 pontos de dano, é mais 33, eu acho que é, porque ali, contra todas as unidades, mais 13 de dano, de arma e projetos, não sei, velho, e, isso aqui aumenta nosso PV, o PV da tropa, e mais 6 de armadura corporal, e assim vai, está vendo, a gente pode estar comprando, mas isso aqui mesmo, custa 1.100, eu estou com 1.089, então, estou quase, já juntei quase, pontinho de experiência, para comprar, esse túnica arcaica, muito bacana, legal, e é isso galera, mais um joguinho aí, que eu queria mostrar rapidão, para vocês mesmo, para vocês não, para não perder tempo mesmo, para postar logo, esse vídeo aqui, que esse jogo está em Open Beta, entrou em Open Beta aí, e está grátis, se você se interessar mesmo, pelo jogo, eu vou estar deixando, o link na descrição do vídeo, para você estar clicando, e ir lá para o site oficial do jogo, e baixando o game, beleza galera, galera, espero que vocês tenham gostado mesmo, se gostou, deixa aquele gostei de um vídeo, para ajudar o canal, está passando agora, ele não é inscrito, se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo, tudo de bom sempre, para vocês galera, até a próxima, e que a força esteja com vocês, valeu, fui!